Após muita luta, a menina Beatriz se recupera. Ela passou por um transplante realizado em São Paulo. No último dia 16 de agosto, Beatriz passou pela cirurgia que mudaria a vida da criança. Isso porque Beatriz recebeu uma medula óssea de um doador anônimo. Já são mais de quatro meses morando em um hospital de São Paulo. Ela está bem e continua em observação.